Continuando aí o assunto de motores elétricos, agora nós vamos ver as ligações dos motores elétricos, tá? Vamos ver como nós vamos proceder para fazer as ligações. Então, como nós já vimos, os motores elétricos possuem enrolamentos, que são as bobinas, certo? Que são nada mais do que fio de cobre esmaltado, né? Onde a gente tem a geração do campo e do torque eletromagnético. Esses enrolamentos são dimensionados segundo parâmetros próprios, tá? Então, cada motor vai ter espessura de fio diferente, número de espiras diferente, comprimento das bobinas, etc. Então, vai depender da capacidade, do tipo de motor que você está utilizando. Então, geralmente os motores vêm com alguns tipos de conexões diferentes para poder você fazer algumas coisas, como variar a velocidade e fazer a reversão do sentido de rotação, tá certo? Então, horário e anti-horário, você pode fazer isso. Nesse capítulo aqui, nós vamos estudar os principais tipos, os mais usados na indústria, tá? De motores de indução trifásicos, que são os de seis terminais, ou seis pontas, os de nove terminais, ou nove pontas, os de doze terminais, ou doze pontas, e os motores de duas velocidades, motores de duas velocidades, ou da Lander. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir é a famosa reversão, tá? Então, para a gente fazer a reversão da rotação, de horário para o anti-horário, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos somente inverter um par de fases. Então, aqui, por exemplo, nós invertemos a fase S e a fase T, tá? E com isso, nós vamos ter um sentido diferente de rotação. Então, observe como que você descobre as fases RST, com um aparelho chamado Fazímetro. Através do Fazímetro, você pode descobrir quais são as fases, tá certo? A tensão nominal múltipla, então, como nós já vimos, né? Então, motores, eles recebem várias tensões, dependendo do tipo de ligação que você fizer, você vai gerar uma tensão ali de linha, tá certo? Primeiro motor aqui, o motor mais comum, o motor de seis terminais, esse motor é muito utilizado na indústria, até motoriza até dez cv, basicamente todos são assim, tá? Ele tem dois tipos de ligações. Ligação delta, ou triângulo, e ligação estrela, né? Ligação delta. O que é que você vai fazer aqui? Na ligação delta, você vai ver os pinos no motor, você vai ligar uma fase aqui, o R, no 2, e vai fazer um jump do 2 para o 4, o S do 3 para o 5, e o T do 1 para o 6. E em estrela, você vai fazer um jump do 4, 5 e 6, e vai ligar o R, o S e o T em 2, 3 e 1. Então, essa é a maneira de você fazer a ligação do motor de seis terminais. Então, aqui, aqui está identificada as bobinas, tá? Do motor, e os seus pontos, tá? Pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Então, aqui tem um exemplo de conexão delta, né? Então, observem. Se nós fizermos a ligação aqui, ó, do 1 com 6, do 1 com 6, tá? Então, 1 com 6, tá certo? 1 com 6, 3 com 5, nós temos esse ponto aqui, ó, 3 com 5, 3 com 5, e do 2 com 4, 2 e 4, nós teremos aqui a formação da ligação delta, tá certo? A ligação delta. Então, é dessa maneira que vocês vão fazer a conexão dos fios nesse tipo de motor de seis terminais para fazer a ligação delta, né? Fazer a ligação delta. Aqui no 1 e o 6, você vai ligar o... o R, né? No 3 e 5, você vai ligar o T e o S, você vai ligar no... 4 e 2, né? O S, você vai ligar no... Então, você fazendo essa ligação aqui, ó, você vai fazer essa ligação, pronto. Você já ligou o motor em delta, tá? Motor de seis terminais. Em Y, em Y, nós vamos ter que ligar aqui, ó, o... Fazer um jump no 4, 5 e 6, tá certo? E ligar as fases. R no 3, S no 1 e T no 2, tá? E T no 2. Eu não vou me ater muito aqui ao sentido de rotação porque no motor lá na caixa vem indicado o sentido de rotação. Se você ligar da forma correta, ele vai girar em um sentido, tá? Se você inverter algum dos pares, ele vai girar no outro, tá certo? Quanto a tensão de fase de linha. Então, segue aquela regrinha que a gente já estudou, né? Aqui nesse caso aqui, tensão de fase, né? A tensão de linha é igual a tensão de fase, tá certo? Já a corrente aqui é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, né? Porque a corrente se divide, né? Porém, você sabe muito bem que essa divisão, ela não é uma divisão simples. É uma divisão fasorial, certo? Então, por isso que a gente tem aqui o termo raiz de 3. Já no Y, nós teremos o que igual? IL igual a IF, né? A corrente de linha, ela vai seguir para a corrente de fase, tá certo? Porém, a tensão de linha, a tensão de linha, ela vai ser diferente da tensão de fase. Então, se esse motor estiver ligado 220, fase, né? Nós teremos na linha, a raiz de 3 vezes VF, tá? Então, devido aí, ó. Só voltando ao assunto aí, né? A gente tem aquele triângulozinho formado, certo? 120 graus. Temos aqui VF e VF e aqui o VL, né? Com isso, nós temos aí a lei dos cossenos e chegamos nessa equação aqui. Uma breve comparação aí, né? Entre os dois, tá? Então, tá aqui uma ligação Y, tá certo? Então, a tensão de linha é maior que a tensão de fase, tá? A tensão de linha é maior que a tensão de fase. E a corrente é igual. Ligação delta, tensão de linha é igual a tensão de fase, mas a corrente é maior, né? A corrente de linha é maior. Agora, vamos ver os motores de nove terminais, ou também conhecidos como nove pontas. Esses motores, eles têm uma peculiaridade em que eles têm duas bobinas ligadas em série, né? Três pares de duas bobinas ligadas em série, e entre cada par de bobinas nós temos uma ligação. Então, nós temos aqui um, dois e o três, tá certo? E os pinos quatro, cinco, seis, nove, sete e oito, né? Então, temos nove pinos, nove pontas. Então, olha, se a gente ligar duas, duas metades em série, cada metade ficará com metade da tensão de fase nominal do motor, tá certo? Então, se a gente ligar duas bobinas em série, duas metades em série, né? Cada metade ficará com metade da tensão de fase do motor, tá certo? Da tensão de fase do motor, tá? Nos motores elétricos com nove terminais, são possíveis ligações 220, 380 e 440 volts, tá? Então, a tensão de fase pode ser 220, a tensão de fase pode ser 220, tá? A tensão de fase pode ser 380, tá certo? A tensão de fase pode ser 220, a tensão de linha pode ser 440, dependendo do tipo de ligação, tá? Então, vamos já ver isso daí. Então, tá aqui os dois tipos de ligação, né? Nós temos aqui de delta, nós podemos fazer aqui o delta, o triângulo simples, né? Com duas bobinas em série, tá certo? Duas bobinas em série. Como vocês podem ver, ó, como que vai ocorrer essa ligação? Como que vai ocorrer essa ligação? Essa ligação, ela vai ocorrer da seguinte forma, você vai ter que ligar o nove e o seis, o quatro e o cinco, o oito e o cinco, tá? E vai ter que ligar no dois o S, tá certo? No três o T e no um o R, tá? Então, voltando, nove e seis, tá certo? Então, você vai ligar o nove e o seis, tá? Aí, você vai ligar o quatro e o sete, o quatro e o sete, tá certo? No quatro e o sete, você liga o quatro e sete, o quatro e sete, o quatro e sete. E depois, você vai ligar o oito e o cinco, tá certo? O oito e o cinco, tá? O oito e o cinco. E depois, você vai ligar as fases R e ST, né? É a fase R e ST que eu vou... Vou botar aqui de outra cor, R, S, T, aqui, né? Cada pino, tá certo? Então, assim é o jeito de você fazer o triângulo simples com esse tipo de motor. Já o triângulo duplo, triângulo duplo ou delta duplo, é... Você vai ter que fazer esse tipo de ligação aqui, tá? Você vai ter que fazer esse tipo de ligação, né? Observem aí que nós temos aí interligado o três, o cinco e o nove, certo? Aí nós temos o dois, o quatro e o oito interligados para você poder fazer esse tipo de ligação, tá? E nós teremos aí as fases ligando também no um, tá certo? No dois aqui, a fase também ligando no dois e no três, tá? Então, se você fizer esse tipo de ligação, você vai ligar ele em duplo triângulo ou delta paralelo, também chamado de delta paralelo. Também podemos fazer com esse motor a ligação Y, Y, tá? Ou Y paralelo. Como que você vai... Como que nós vamos fazer isso? Da seguinte forma, observem. Você vai ligar o um... O um e o sete, tá certo? O um e o sete. Você vai ligar o dois e o oito, o três e o nove, e você vai jumpear o quatro, o cinco e o seis. Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai ter uma ligação aí duplo Y, tá? Você vai ter uma ligação duplo Y. Então, essas maneiras de ligar esses motores, é bom que vocês anotem em algum lugar para deixar guardado aí no celular, alguma coisa. Quando você estiver lá trabalhando, na prática, quando você pegar um motor de seis ou de nove terminais, você vai saber como fazer essas conexões aí, tá? Caso, né? Caso... É... Caso ele não... Ele não esteja muito bem visível lá na carcaça. Então, você pode só seguir lá na carcaça como é fazer a ligação, tá? Agora, vamos estudar o motor de doze pontas, doze terminais ou doze pontas, tá? Então, doze pontas, ele é uma combinação dos dois casos anteriores, tá certo? Ele tem três pares de bobina, tá? Porém, se a gente observar aqui, ó, Esse tipo aqui, ele tem essa conexão já, aqui, já é ligado, tá? O que acontece com o motor de doze pontas? Ele vai separar essas duas bobinas, tá certo? Ele vai separar as duas bobinas. E o que que isso vai acontecer? Você vai poder fazer vários tipos de ligações, tá? Então, observe, não vai ser ligado aqui, ele vai ter aqui, ó, uma bobina, Duas bobinas Seis bobinas também, né? Três pares, certo? Só que ele vai ter doze pinos, vai ter doze pinos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Se a gente ligar esses dois, por exemplo, se você ligar aqui, ó, esse, esse aqui, Você transforma ele no motor de nove terminais, né? Mas, enfim, nós temos várias possibilidades com o motor de doze terminais, tá? Então, a característica principal dele São que todos os terminais são acessíveis, né? Tensões possíveis 220, 280, 440 também E 760 somente, somente na partida, tá certo? Possibilidade de ligações Então, tá aí, ó Nós podemos fazer, aí, o delta com bobinas em paralelo, tá certo? Como que isso vai ser feito? Só você olhar aqui, ó Ligar o doze com nove, tá certo? O doze com nove, por exemplo Doze com nove Ligar o três com nove aqui, ó O seis com doze Seis com doze, desculpa, seis com doze, né? Ligar no R O três com nove, ligar no S Aí, liga o sete com um, tá? O sete com um O dez com quatro Liga aqui no T Liga o oito com dois, tá certo? Liga no T Liga o onze com cinco E liga no S Então, aí, a gente tem essa formação, tá? A gente também pode formar ele em Ligação estrela com bobinas em paralelo Então, observe O um com sete O quatro com dez, tá? Então, você pode fazer A configuração que você Vai achar melhor, né? Nesse caso aqui Nós temos aí As tensões de linha Igual as tensões de fase Então, tensões de linha Igual as tensões de fase, tá? Nesse caso aqui Nós temos a tensão de fase Igual a raiz de três Vezes a tensão De A tensão de linha, quer dizer A tensão de linha Igual a raiz de três Vezes a tensão de fase, né? Então, quando esse aqui for 220 Logicamente, esse aqui vai ser 380, né? Você pode fazer também O triângulo com bobinas em série, tá? Então Só seguir As conexões aqui, ó Só você seguir as conexões, tá certo? Não tem erro, tá? Não tem erro E se você tiver feito dessa forma Você vai ter aí A tensão de linha Igual a 440, né? A tensão de linha Aqui no caso Vai ser duas vezes a tensão de fase Então Ligando aqui 220 Aqui, ó 220 volts Então nós teremos aqui 440, tá certo? E a gente vai ter aqui Um caso Que a gente pode fazer A ligação Em estrela Com bobinas em série também, né? Observe aí Quanto será a nossa tensão De linha aqui Ela será a nossa tensão Duas vezes a nossa tensão de fase Vezes raiz de 3, né? Observe o triângulo aí Teorema dos cossenos, né? Como nós já vimos, né? 220 aqui 220 volts aqui, né? O total dá 440, né? Raiz de 3 vezes 440 Vai dar 760 volts, tá certo? Então você tem mais possibilidades Com o motor de 12 pontas Então aqui Nós temos aí É... O painel, né? Com o motor de 12 pontas Tá certo? E se quando você chegar lá Num motor Você vai ter Essa configuração lá Tá? E você vai poder fazer Qualquer um daqueles tipos De ligações É só Você utilizar Essa regra aí, tá? E você vai poder fazer